Quando nós chega elas olham, na balada nós chega e incomoda Ela olha pro condor de ouro, pro traje que é novo só roupa da moda Os moleque é relíquia, não marca bobeira quando quer pra pista Sabe quem garante a condição, uma disposição pra fortalecer a firma Na balada nós folga de nave, nós chega furgando na porta dos baile O surfoppa garante o conforto, os moleque é autor, olha só pra esses trajes Ocletif, o pacote, não possui o eco-drive, nossa firma é forte As bebida pra chapar o corpo de chago do bando, cabora mais forte Odiado de mulher, camarote fechado, só cola quem é Vem com nós que é vida, bom de patrocina, tem galo, tem euro, tem nota de cem Tem, tem o que tu quiser, nós se sente no céu Na saída do baile, nós cai pro motel Os cara comenta que os cara ostenta, nós fala o que tem Tá ligado, não inventa, no baile nós rouba a cena De cordão de ouro e medindo Deus novo A aceitação é nosso lema Só não pode dar problema Com a amante a dona encrenca Nossa tropa é o demônio, quem dorme perde Isso é o esquema Só não pode dar problema Com a amante a dona encrenca Nossa tropa tá na pista E as vagabunda não aguenta Nossa tropa tá na pista Ok moleque E as vagabunda não aguenta Quando nós chega elas olham Na balada nós chega e incomoda Ela olha pro condor de ouro Pro traje que é novo, só roupa da moda Os moleque é relíquia Não marca bobeira quando quer pra pista Sabe quem garante a condição Uma disposição pra fortalecer a firma Na balada nós folga de nave Nós chega furgando na porta dos baile O surfoppa garante o conforto Os moleque é autor Olha só pra esses trajes Ó cletife, lacote Meu pulso é cold drive Nossa firma é forte As bebidas pra chapar O porco de chago Do bundo cabura mais forte Odiado de mulher Camarote fechado Só cola quem é Vem com nós que é vida Bom de patrocina Tem galo, tem euro Tem nota de cem Tem, tem o que tu quiser Nós se sente no céu Na saída do baile Nós cai pro motel Os cara comenta com os caras Os tenta nós fala o que tem Tá ligado, inventa No baile nós roba a cena De cordão de ouro Emizuno dos novo Concentração é nosso lema Só não pode dar problema Com a amante, a dona encrenca Nossa tropa é o demônio Quem dorme perde Isso é o esquema Só não pode dar problema Com a amante, a dona encrenca Nossa tropa tá na pista E as vagabunda não aguenta Nossa tropa tá na pista Ok moleque As vagabunda não aguenta Ah! Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri